A última reforma na escola municipal Antônio Fidelis, no Parque Amazônia, foi há seis anos. Dá pra ver que tá bem judiada. No corredor tem infiltrações, nas salas de aula também. Quando chove, a goteira molha as carteiras e inunda o piso. Essa é a sala mais crítica. Praticamente chove aqui dentro. Aí está a marca da água que escorre pelas paredes. Cada escola recebe 15 mil reais. Isso pra mexer na pintura, parte elétrica, hidráulica, trocar lâmpadas e vidros quebrados. Aqui, esse dinheiro vai dar só pro principal. Nós temos a sala dos funcionários e algumas salas de aula que estão sofrendo com esse processo das chuvas agora. Então, nossa intenção é, no momento, exclusiva pra reforma do telhado. O secretário municipal de educação diz que a partir de agora a manutenção vai ser permanente. O recurso vai ser destinado todo ano até 2020. 187 escolas e CEMEIs já foram reformados. E, desta vez, mais 54 escolas e 64 CEMEIs receberam a verba. Ele prometeu também entregar mais duas novas unidades até o fim de janeiro. Com esse esforço que nós fizemos durante o ano, nós conseguimos reduzir o déficit pra 4 mil vagas. Vamos começar o ano com esforço pra que reduzamos ainda mais. Iris Rezende falou sobre o reforço da segurança nas escolas. A Guarda Civil Metropolitana, ela não mais vai prestar serviço de segurança pública nas ruas, que é função da polícia militar e da polícia civil. A Guarda Civil Metropolitana, ela vai cuidar de todos os próprios públicos municipais. Postos de saúde, escolas, praças, parques. A gente está falando de reformas nas escolas, mas o alicerce da escola é o professor. Esse profissional, ele vai ser valorizado na sua gestão? Melhores salários? Não, está sendo valorizado. Eu não digo aumentar salário agora, porque seria eu tentar enganar. Mas você não viu uma queixa de uma escola, de um professor, sequer nesses 10 meses, 11 meses de dificuldades que nós enfrentamos. E fizemos essa reunião hoje para manifestar o nosso reconhecimento aos professores, através dos diretores e diretoras. E fizemos essa reunião hoje para manifestar o nosso reconhecimento aos professores.